Vem aí, a Expoville 2016. Direto do Parque de Exposições, o SBT traz uma cobertura animal e inovadora durante a nossa programação líder de audiência. Você confere tudo o que está rolando na maior festa de peão de boiadeiro de Rondônia. Shows imperdíveis com artistas que agitam a galera e muita batalação. Expoville 2016, a festa da transmissão do SBT é sua. SBT na Expoville 2016.